Música Espera aí, só quando ele estiver pronto, tudo certinho? Na passarela, Josivan López! Música 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 Vamos aplaudir, Josivan López Sacramento, primeiro candidato a se apresentar Na modalidade de porta-estandarte de clube, troca a passarela, Gustavo Nascimento! Música 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 E o aplauso para Gustavo Nascimento! Música O público vai percebendo o estilo diferenciado de cada versão O público começou a jogadora maestro na passarela, miniatura! Música 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 E os aplausos para a miniatura da troça carnavalesca mista bagaceira em folia! Música 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 Parabéns pela apresentação, Jadson Martins! Música Representando com o estandarte do clube, Maracangalha! Música Música Esclarecendo a todos que a agremiação aqui não está concorrendo! Quem está concorrendo é o candidato, é o porta-estandarte, é o porta-flaberno, tá certo? A agremiação é para o concurso de agremiações, um grande concurso de agremiações! Atenção na passarela, Jefferson Martins! Música 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 O que é isso? 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 Vamos aplaudir o Gustavo Lopes! Este foi o último candidato de porta estandarte de Clube de Frevo de troca carnavalesca da modalidade adulto! Vamos chamar o segundo lugar o Vice-campeão! Vice-campeão 2019 de porta estandarte de Clube de Frevo de troça carnavalesca, então vice-campeão 2019 é Gustavo Nascimento, vice-campeão 2019, eu vou chamar agora o campeão para se apresentar junto, prepara a fantasia Luiz 15, miniatura! O grande Gustavo Nascimento, que também já foi campeão, filho de grande passando na passarela, miniatura em Gustavo Nascimento, maestro! Ação, das farinhas de volta, o povo aclutou a dor, o elefante exaltando as suas tradições, e também seu esplendor, a única que siga o canto, o ele inspirado, o teu louco, e quando a desabezinha tem um dia, eu descer com a alegria, o teu louco, eu vou brilhar, quero cantar a ti, essa canção, Deus do meu amor, olha que beleza, olha que beleza! Nunca meu coração, de amor, a sonhar, de alma e nascer, salve o meu carnaval! Bagaceira e infonia, destemido de Campo Grande, Gustavo Nascimento e Miniatura, professor Miniatura! Ação, das farinhas de volta, o elefante, o elefante exaltando as suas tradições, e também seu esplendor, a única que siga o canto, o seu esplendor... ... ... Pode ser pengar, quer eu te envelhecer com alegria Corrigar, quero cantar a ti Essa canção Teus guerreiros do teu sol, o teu mar Fazido para meu coração, que amor Sonhar e aumentar ser igual Salve teu catador A gente vai fazer uma cerimônia aqui que acontece geralmente Lá na sede das agremiações, no ensaio, no terreiro de cada um Agora vamos fazer aqui em público Vocês vão ter uma honra de participar da troca da oficialidade de um forte estandarte para outro Gustavo está deixando a partir de hoje seu principal forte estandarte de discernido de Campo Grande Ele vai continuar apoiando, mas o forte estandarte vai ser o hélito agora Vai ser o forte estandarte E vai acontecer isso sobre as bênçãos do professor Miniatura Dá para atirar? Passando a tiruca agora para o hélito Olha ali Miniatura Gustavo passa o estandarte para o hélito E são as bênçãos do professor Miniatura Agora só um pouquinho de freio para o hélito de se lá com o forte estandarte oficial de discernido de Campo Grande Só um tequinho para dar um gostinho Parabéns Miniatura, grande campeão do hélito de nove Parabéns Gustavo, vice-campeão Parabéns Gustavo, campeão do hélito de nove Parabéns Gustavo, campeão do hélito de nove Parabéns Gustavo, parabéns Miniatura, parabéns Hélito Uma salva de palmas para Gustavo Nascimento Vice-campeão do hélito de nove Uma salva de palmas para o professor Miniatura Uma salva de palmas para o professor Miniatura